E vocês, eu espero que sim, que o final de semana de vocês tenha sido abençoado. É, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz durante a semana, ó lá, meu jogo de melancia, tá? Tá dando pra vocês verem direitinho? Porque eu tô cheio de coisa aqui atrás que eu vou costurar. Ó lá, meu jogo de melancia, tá dando escuro, né? Ó lá. Ó lá, eu tinha até gravado pra vocês explicando como é que eu ia fazer uma melancia grande pra eu poder fazer. O que que aconteceu? É, tinha vídeo, tinha outras coisas de meninas que eu tinha dado brinde pra poder salvar, pra poder divulgar o canal. Infelizmente, meu celular que eu tinha, eu tinha ganhado um celular, ele, o cara falou que ele foi fazer um atual de atualização. E ele travou tudo. Então, eu fiquei sem telefone, perdi tudo, contato de alguém eu perdi, perdi muita coisa, foto, perdi tudo. Então, como ele tá dentro da garantia, eu tive que sair correndo pra levar na garantia. Aí, eles ficaram de me dar o telefone na terça-feira, mas eu não sei como é que vai ficar. Então, eu tô gravando com esse aqui, que era o meu joelhinho, né? Tem que ser rápido, porque senão daqui a pouco eu não consigo. Então, eu vim mostrar pra vocês, porque esse aqui eu tenho que entregar aqui a pouco. Olha lá, esse é um jogo de melancia, tá? Aqui é o, olha lá, é o pazinho, ó. Aí, então, eu tinha se mostrado pra vocês como é que eu ia, como é que eu corto pra ficar o tamanho ideal que vocês querem. Tá? Aqui, ó. Deixa eu ver que tá caindo uma caixa aqui de retalho. Porque eu tô fazendo um jogo de banheiro todo simples. Aqui, o outro aqui, ó. Tá? São três pares de jogo de melancia. Tá? E olha só o que que eu fiz, gente. Porque, ó lá. Esse é um jogo de tapete da sala, tá? Tem meu outro canal, gente, que eu ia colocar, mas como o senha e tudo, tá no outro. Então, eu não sei como é que eu vou acessar o outro. Tem que esperar tudo de novo pra poder colocar. Porque eu tenho meu canal só de crochê, Shelly Dutra, crochê. Quem quiser conhecer lá, tá? Dá pra passar lá que eu boto meus crochê lá. Então, olha só, esse aqui, eu fiz um outro, já entreguei, tá? Que foi branco, rosa bebê e rosa azul, azul bebê também. Então, esse aqui foi que eu terminei, ó lá. Gente, eu estou amando fazer esse tipo de trabalho. Olha, esse aqui, tá? E vou mostrar um outro que eu tenho pra me entregar amanhã, ó. Esse aqui, ele tá saindo com um metro e doze, tá? Olha lá. Esse aqui eu fiz com barbante grosso, tá? Que eu não tô achando fino, o seis. Então, botei esse aqui. Então, esse aqui que eu fiz. Tentei terminar, né? Fiz o jogo de melancia, terminei esse aqui. Vou mostrar o outro ali. Olha, esse aqui. Esse aqui tá no meu outro canal. Eu acho que eu mostrei aqui, eu não me lembro, olha lá. Aqui, tá? Esse aqui também é pra me entregar amanhã com jogo de melancia que a minha cliente tá pedindo, tá? Então, tá aqui um outro aqui grande. Muitas meninas já viram no meu Instagram, no meu Facebook. Então, vou mostrar um outro também. Olha lá. Aqui outro, tá? Gente, ele é muito fácil de fazer, tá? O outro, infelizmente, não deu pra mim amostrar. Tá? Então, tá aqui esses dois aqui. Esses dois aqui. Tem um esse também. Eu já coloquei no meu outro canal, o Xeridutra, ó. Um girassol que a minha cliente pediu. Ela queria um girassol grande. Gente, foi complicado eu tentar fazer ele, esse girassol. Olha lá como é que ele ficou. Então, também, olha lá. Ele ficou com, de ponta a ponta, ele ficou com 76 centímetros, tá? Ele de ponta a ponta. Então, ele é muito fácil de fazer, gente. Muito bom de fazer. Eu tô sem tempo. Depois ia fazer um pra deixar pronta a entrega. Aqui, então, tá aqui. Esses são os meus trabalhos, tá? De crochê e de retalho. Eu vou fazer agora o outro jogo de banheiro. Que a minha cliente, ela gosta, só que ela quer uma tapa bem grande. Com esse retalho aqui, ó. Parece uma cobra, né? Olha lá. Então, olha lá. Esse aqui, ela quer toda essa cor. Porque ela gosta de cor escura. Então, eu vou fazer isso. Então, gente, é isso que eu andei fazendo, tá? Me desculpa. Eu espero que... Vamos resolver tudo. Quarta-feira é meu aniversário, tá, gente? E só quero agradecer todo mundo, carinho. Quem tá chegando. Curte aí. Deixa seu joinha aí, tá? A Shelly aqui vai ficar muito feliz, tá? E... Não sei se eu coloco... Depois eu coloco o vídeo, né? Do meu aniversário. Que eu não sei o que. Eles querem fazer uma festa... Um bolo surpresa pra mim. Mas é um bolo surpresa que eu já sei. Tá? Então, que uma amiga minha quer fazer. Mas aí a gente vê durante a carruagem, tá bom, gente? Então, gente, ó. Curte os canais aí que eu compartilhei. Teve uma aí, a Antonieta Top das Galápias veio me agradecer, né? Que a divulgação do canal dela cresceu. Então, gente, eu quero agradecer todo mundo. Carinho, beijo de vocês, tá? Bah, 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 tá? Vai no meu Facebook, no meu Instagram. Quase eu não tô postando muita foto por causa do meu celular. Mas vai dar tudo certo, tá bom, gente? Então, uma ótima semana pra vocês. E até o próximo vídeo.